Música Ora meus pessoal sejam muito bem vindos a mais um episódio de Batman Arkham City Desta vez não estamos com o Batman mas sim com a mulher gato E vamos para já Já que no outro episódio abrimos o cofre Vamos afimbrar nestes Caramelos todos Vamos de Phinex tenta apanhar um a um É só minha procura Mas não sabem o que eu estou E eu vou afimbra-los Perceba para minha localidade O objetivo é mobilizado Música 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 Haha, como o diabo. Como se sente, Ivy? Como se sente, Ivy? Vamos ver aqui o mapa para onde temos de seguir. Exato, em frente e depois vir à direita. Que é ali. Aquela saída. Como é mais um... Você pode fazer isso. Só caminhe direto fora daqui e deixe-lo. É fácil. Nunca se desculpe, Selina. Salve o Batman, então saiba daqui. Não é como ele morrer. Ok, é o Batman, certo? Desde quando você cresceu uma consciência? Ai pá... Há trabalho de uma garota nunca feito? Espere, handsome. Estou vindo para te salvar. Eu vou te salvar. Vamos lá então salvar o Batman. Porque senão... Depois não temos mais festa. Ora... Se eu fosse o Batman... Eu estava onde? Estava para aqui, não? Estava para o Batman. Você poderia помniar? Estava para você mesmo? Estava para lá, Batman. Eu pensava que você poderia usar a minha ajuda. Você está certo. Eu acho que eu chiquei um pão lá atrás. Você vai ficar com a droga, eu vou lidar com as malas. Eu acho que ambos sabemos qual é o protocolo 10 agora, certo? Se você está planejando para parar-lo, você precisa se acelerar. Mas sim Batman, por isso Isto está trancado ou o que? Não Não está trancado Por onde eu tenho que ir? Antes de mais Por onde eu tenho que ir? Provavelmente para ali, não? Está sempre a ver Talia, eu vou por eles. Você não pode. Hundertos serão mortos. Eu preciso da sua ajuda para parar o ataque. Ele vai matar Talia. Você precisa pensar isso. Batman não pode deixar todas essas pessoas morrem. O meu tracker não está ativando. Rerrute todos os satélites de Wayne Tech para aumentar o sinal. Eu não posso fazer isso. Alfred, eu percebi que não é muito bom. Mas você precisa decidir se uma vida custa para salvar milhares. Não faça isso, Alfred. Batman não precisa salvar Gotham. Eu me desculpe, mas profundo, você sabe que eu estou certo. Oracle, não perde o sinal de Talia. Ok, a torre está fechada. Não há um caminho sem os códigos. Um dos copos vai levar o programa de controle do mestre. Não há um programa de controle do mestre. Eu só preciso encontrar esse copo. Então pronto, temos de... É aceitável, Batman sighting. Vamos embora. Tem um cara de controle do mestre. Vamos embora. Tem um cara de controle. Esperem que não tenha certeza que tivesse de umüpiendo. Ele é uma pessoa que está se aproximando! Não tem um cara de controle. Ora, não é este, onde está o próximo helicóptero? Está ali, então vamos largar-nos aqui. Será que é este? Também não. Onde é que há mais helicópteros? Está aqui mais um. Temos zero visual no Batman. Já existe um helicóptero correto? Também não. Temos ali mais alguns. É o que vamos fazer. Ora, mais um que não viu. Arrastreia lá, faz favor. Também não é. Vamos lá amigo, não há. E eu que não encontro o querido... Antes de mais, mapa. Há um destes pá. Trezinha absoluta. Tem de estar para aqui, não é? Digo eu. Aqui tem um baril de copos. Se calhar vou para aquela zona. Tenho mais para onde experimentar, mas primeiro vamos experimentar aqui este. Não é? Tem de estar para aqui. É? 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 E o que isto tem de dar os outros? O motor Onde é que será? Ora então, antes de mais Se dirigir, deve ser para aqui Se eu estou aqui O que é possível? Boa enganando então Ah não É para ali Eu te vi Grande debate, mano Oh, 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 oh O que é que não, pá Hoje Jesus Jesus Já vejo ali o símbolo do Hotman Um pato de signal Isto é o mesmo próximo O princípio será aqui o próximo Exatamente Já o verão da esquina Exatamente Já vejo ali os Sniperzitos E vamos tentar Lembrar que íamos nos Sniperz primeiro Começa Ouça Por favor E Os Sniperzitos Há O que é que é? O que é que já existe? O que é que é? Aqui está trancado, não me parece que eu conseguiste trancar, mas... Se me aceito. Estrancou, sim senhora. Não estava com muita esperança. Lá-se-se um bocadinho... A não acreditar na situação. E agora? Temos aqui Joker... Joker. Enigma. Como é óbvio aqui não dá para ir. Então... Vamos por aqui. Você não quer que eu faça isso. Eles foram para o estranho da primeira hora. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam deixar o like favorito. Para a semana teremos mais Batman aqui com muita ação. Deixem o vosso like favorito. Partindo este vídeo com os amigos... ... nas vossas redes sociais... sociais, subscrevam o canal aqui no YouTube e procurem-me no Facebook, no Twitter, basta procurar C.C.Cobi. Daqui a tudo, C.C.Cobi, over and out, fui!